Oi pessoal, hoje vamos à avaliação de algo diferente. Da Frontier 2015, completa, na trilha. A gente estava em Salvador do Sul, e esse aqui é o estado dela. Foi barro até... A gente não foi na trilha tão pesada, digamos assim, de tanto barro, ou de muita água, não. Foi no sentido mais assim de descer em um local muito íngreme, e ter uma grande, digamos assim, quantidade de barro, bem, deslizando muito. E esse é o estado, a gente jogou... Olha, até que assim a gente fez de barro. Até que assim a gente jogou até um pouco mais, até um pouco mais alguns aspectos. Então a gente sujou bastante, eu vou colocar alguns vídeos aí, um compilado para vocês, mas a performance da Cabanet foi muito boa. Eu utilizei quase, assim, 30% do trajeto 4x4 normal, depois foi a reduzida, e aí no vídeo, eu indicava se eu estava usando a terceira, a quarta... São três níveis de reduzida, na verdade. Um, dois e três. Boa parte do trajeto usava duas, três, no caso, itens de força, né? E só nos piores que eu usava a primeira, que é a reduzida a nível máximo de força. O meu pneu é um pneu comum, pneu misto. Você pode estar olhando aqui, ó. O tipo dele é um pneu misto. Ele custa 1.200 reais, só para vocês terem uma ideia de preço, não é um pneu caro. E basicamente foi isso, ó. Esse aqui é um pneu misto, aro 18. E essa aqui é uma Frontier 15. Olha como é que ficou o estado por dentro. O meu estado, assim, ó, posso trilhar a bagunça. Olha aqui. Até um troço do picolé caiu aqui. Olha a sujeira. Assim que fica. Que a minha ideia é mostrar exatamente para o pessoal que nunca foi, enfim, como é que é o estado. Aqui a gente tem um cooler, aqui alguns casacos, aquele casaco lá eu sujei. Até estou usando, esse aqui já é meu terceiro casaco. Um deu perda total. Mas é, foi muito legal a trilha. E digo mais para vocês. Eu achava que a Frontier, ela faz a média de 10 na cidade. E 12 no consumo rodoviário. Não é um consumo bom. Porque o câmbio é automático ou defasado, né? 5 marchas. Mas o consumo dela no 4x4 não foi alto. Eu, sinceramente, eu gastei muito pouco nessa trilha. A gente foi até Salvador do Sul, boa parte. É um local um pouco distante. A gente passou por Tupandi, Bom Princípio, Salvador do Sul. Até chegar lá e fazer toda a trilha. Sinceramente, olha, eu não gastei 100 reais em combustível. Digo mais. Eu acho que eu gastei 80. Sendo que metade é só para chegar até o local e voltar. E o restante, o quê? 40 reais em trilha de combustível de diesel? Muito barato. Então é isso. Água, digamos assim, lodo. Acho que eu joguei só até aqui. Só até aqui encostando na porta, não foi muito. Mas assim, de voar, barro mesmo, barro pesado. Cara, eu achei horas que estava aqui quase o pneu cheio. Tinha uns lugares que estavam bem punk. E o pior é na descida. Você perdia, digamos assim, a parte de força. Porque a caminete começava a deslizar e tu tinha que andar no trilho. Não adiantava tu jogar muito ou botar potência. Que você começava a perder. Teve duas horas que ela perdeu a traseira, no caso. Mas fora isso, foi bem tranquilo. A performance, então, da Frontier está aprovada. Foi boa. E agora aqui, se você quiser saber mais sobre trilha, enfim, reviews automotivas e tudo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, dá um joinha aí, faça um comentáriozinho para o YouTube que é relevante, que isso aqui é só o começo. Carros do Alexandre. Valeu.